Boa tarde! Na presença do Espírito Santo de Deus, uma boa tarde de muitas felicidades, de muitas bênçãos para você e toda a tua casa, toda a tua família. Juntos nós somos mais fortes, juntos somos uma família de oração e as nossas orações unidas têm muito poder. Amém? Que Deus abençoe, vencedores e vencedoras. Vamos nesse momento orar para agradecer por mais uma tarde e vamos consagrar para o Senhor mais uma vez as nossas vidas. Oremos a Deus nesse momento. Boa tarde Espírito Santo, na tua presença aqui estamos mais uma vez. Queremos te agradecer por tudo que é mais sagrado. Queremos te agradecer pelo teu amor, pela tua bondade, pelo teu perdão, pela tua graça. Direciona os nossos corações, nos concede a sabedoria do alto, abençoa as nossas vidas, os nossos passos, as nossas decisões. Nos concede, ó Senhor, sabedoria cada dia mais e mais para tomarmos as decisões certas, na tua direção, no teu querer e na tua vontade. Nós oramos e te pedimos a tua bênção, o teu favor e a tua graça e te agradecemos, ó Senhor, por tudo que tens feito e ainda hás de fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus e todos digam amém e graças ao nosso bondoso Deus. Vamos ler a palavra da tarde de hoje. Vou colocar aqui na tela o versículo que está em Josué, capítulo 1, verso de número 9. É um texto muito conhecido que nos diz assim a santa palavra de Deus. Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa. Esse texto bíblico é muito forte, é muito poderoso. Deus está falando conosco nesta palavra para nós sermos fortes. Sabe, e nessa vida, tudo que nós precisamos ter é força. Precisamos ser forte nessa vida. E eu sei que muitas das vezes, por causa dos ventos contrários, das provações que qualquer um pode passar, as circunstâncias da vida tenta tirar a nossa força. Mas precisamos lembrar que a nossa força não vem dos homens da terra. A nossa força não vem de nós mesmos, não vem de você. A sua força não vem de você, a sua força vem de Deus. Por isso precisamos ser forte para vencer as batalhas da vida. E não apenas forte, mas precisamos ser corajosos. A coragem para ter fé, que o impossível vai acontecer. Porque ter fé é ter coragem, sabia? Ter fé é ter coragem. Preste atenção nessa revelação bíblica que eu vou te passar aqui agora. Pastor Bruno, Por que ter fé é ter coragem? Quando Jesus estava andando sobre as águas, escute bem isso. Jesus andava sobre as águas e os discípulos estavam no barco. E Jesus estava indo em direção aos discípulos, andando sobre as águas. E os discípulos, quando viu um homem andando sobre as águas, os discípulos não reconheceram que aquele homem que estava andando sobre as águas era Jesus, provavelmente por causa da distância. Imagina só, você está em uma embarcação e de repente, em uma certa distância, você vê alguém caminhando sobre as águas. Nem passaram pela cabeça dos discípulos, nem imaginaram os discípulos se ali poderia ser Jesus. E o que eles disseram? É um fantasma. Olha só que interessante. Eles disseram, é um fantasma que está vindo em nossa direção. Então Jesus, ele grita, ele fala bem alto, não temas, sou eu, Jesus. Então os discípulos reconhecem a voz de Jesus, mas Pedro, ele pede para andar sobre as águas também. Permita-me andar também sobre as águas. Então Jesus disse, vem Pedro, agora deixa eu te perguntar para você, andar sobre as águas, imagina só, você está dentro do barco, você é Pedro, você é Pedro, um exemplo, tá? Você é Pedro, está dentro do barco, você vê Jesus andando sobre as águas, Jesus convida você, chama você para andar sobre as águas. Agora se coloque no lugar de Pedro, se alguém coloca o pé na água, a pessoa afunda, sim ou não? se você chega em uma piscina e você pisa nas águas da piscina, você afunda, se você chega no mar e pisa nas águas do mar, você afunda, o normal é isso acontecer, o normal é isso acontecer, a pessoa pisar e afundar. Agora se coloque no lugar de Pedro, se imagine no lugar de Pedro. Você está em cima do barco e na sua frente tem as águas e na sua frente tem Jesus e você precisa dar o primeiro passo, você precisa dar o primeiro passo em cima da água. Tem que ter coragem, por isso que eu digo que a fé é isso que eu quero te explicar, a fé é um sinal de coragem, porque para ter fé tem que ter coragem, por isso que o texto que nós lemos nos diz seja forte e corajoso, ou seja, seja forte e tenha coragem, a coragem da fé, a coragem que você vai vencer os problemas da vida, a coragem que você vai superar os desafios, a coragem de prosseguir, então a fé nos dá coragem e foi isso que aconteceu com Pedro, o coração de Pedro se encheu de fé e ele ganhou coragem, saiu do barco e pisou na água, quando Pedro pisa na água, a água está firme, igual o chão, quando Pedro pisa na água, ele dá o primeiro passo, dá o segundo passo, o terceiro e assim por diante, Pedro começa a andar sobre a água, olha só que maravilha, imagina comigo essa cena, imagine você sendo Pedro e andando sobre as águas, não sabemos se a água ficou sólida ou se Pedro ficou leve como a pena, ficou leve o suficiente para andar sobre as águas, não sabemos o que aconteceu fisicamente falando, dentro da física, dentro da ordem da física, não sabemos o que aconteceu porque a Bíblia não explica e milagre não se explica, amém? Milagre se vive, pastor Bruno, como é que Pedro conseguiu andar sobre as águas? A água ficou sólida e ele andou sobre as águas ou Pedro ficou leve, leve o suficiente para andar sobre as águas? Eu não sei te dizer porque a Bíblia não explica e milagre não se explica, milagre se vive. Se a gente chamasse Pedro aqui agora, Pedro, vem cá meu amigo, por favor me explica como você andou sobre as águas, me explica fisicamente, tecnicamente, você ficou leve e andou sobre as águas, a água estava sólida, me explica, Pedro não iria conseguir explicar, Pedro só iria dizer o seguinte, eu só acreditei, a única coisa que eu posso dizer para você é que eu só acreditei, acreditei, dei o primeiro passo, dei o segundo passo e comecei a caminhar sobre as águas, o que aconteceu fisicamente, cientificamente falando, eu não sei, só sei que eu acreditei e andei, ou seja, para Pedro ter essa iniciativa de dar o primeiro passo, ele precisou da coragem da fé, então a fé nos dá o que? A fé nos dá coragem, coragem para repreender os demônios, coragem para dizer enfermidade saia, coragem para dizer esse problema vai ser solucionado, coragem para dizer a última palavra não é do médico, a última palavra é de Deus, coragem para dizer a última palavra não é do juiz, não é do advogado, a última palavra é de Deus, o advogado pode dar a palavra, o juiz pode dar a palavra, o médico pode dar a palavra, mas a última palavra, a palavra final, a palavra decisiva, é de Deus não há nenhum problema o presidente, o prefeito, o governador o médico, o juiz, o advogado dá a palavra dizer o que tem que ser feito porém a decisão final não está no poder de ninguém a não ser de Deus ou seja, a decisão final está no poder de Deus no controle de Deus Pilatos antes de Jesus ser sacrificado na cruz Pilatos disse assim para Jesus, olha eu tenho o poder, olha só o que Pilatos disse para Jesus eu tenho o poder de livrar você e eu tenho o poder de condenar você Jesus estava ali prestes a ser morto na cruz e Pilatos estava dizendo para Jesus que ele tinha o poder de livrar Jesus da cruz e ele tinha o poder de levar deixar permitir que Jesus fosse levado até a cruz e sabe qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse para Pilatos o seguinte Pilatos nenhum poder é te dado se do céu não for autorizado em outras palavras Jesus está dizendo para Pilatos o seguinte você não tem a palavra final você não tem a decisão final a última palavra é de Deus e se você tem uma decisão essa decisão não é porque você é bom não é porque você é melhor do que ninguém é Deus que te permitiu ter esse poder de decisão então Jesus está dizendo para Pilatos Pilatos nenhum poder é te concedido se do céu não for entregue então se você tem esse poder porque Deus permitiu você ter e se Deus está lá o dedo você evapora se Deus está lá o dedo você desaparece no universo é como quem diz Pilatos você não é nada se você está fazendo alguma coisa é porque Deus está permitindo essa é a resposta que Jesus está dando para Pilatos Jesus falou com essas palavras nenhum poder é te dado se do céu não for concedido ou seja o poder pertence a Deus amém a glória pertence a Deus e a última palavra é de Deus é Deus que dá o decreto é Deus que dá a sentença e para isso precisamos ter fé e fé é ter coragem fé é ter coragem então tenha coragem a coragem de ter fé e ande sobre as águas Jesus está nos convidando para andar sobre as águas pastor Bruno o que significa andar sobre as águas andar sobre as águas significa andar sobre os problemas da vida o problema está aqui e você está aqui aqui está o problema e aqui está você andando em cima dos problemas não é o problema que está em cima de você entende você não está se afundando nos problemas você não está se afundando nos problemas não 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 senhora não senhor Você não está afundando nos problemas Você está andando sobre os problemas Andar sobre as águas é andar sobre as dificuldades da vida Sobre o inimigo O inimigo está debaixo do teu pé O inimigo está debaixo do teu pé Deus te deu autoridade A Bíblia diz que Deus deu para mim E Deus deu para você A autoridade para pisar nas forças do mal Está escrito na Bíblia Está escrito no Salmo 91 Está escrito também no Evangelho de Lucas Jesus disse, né? Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões E toda a força do maligno Então andar sobre as águas significa andar sobre os problemas Andar sobre as águas significa andar sobre as tribulações da vida Então Pedro está andando sobre as águas As águas em cima de Pedro E no momento que Pedro duvidou Quando Pedro duvidou Ele ficou com o quê? Com medo O que é o inverso da coragem? Pega essa revelação aqui Pega essa chave de revelação para você O inverso da coragem é o quê? O inverso da coragem é o medo Você vai entender o que eu quero dizer O inverso da coragem é o medo E no momento que Pedro começou a andar sobre as águas Eu fico imaginando Pedro, né? Meu Deus, eu estou andando sobre as águas O que está acontecendo? Isso é possível mesmo? No momento que Pedro duvida A coragem, ó Uh, bye bye A coragem, ó Caiu fora do coração de Pedro E quando a coragem saiu do coração de Pedro O que substituiu a coragem foi o medo E o medo é opositor da fé A coragem foi embora O medo tomou conta E Pedro observou que estava com os dois pés Em cima da água Que maravilha Quando Pedro olhou para baixo assim, ó E olhou para os ventos Porque Pedro tirou o olho de Jesus Quando Pedro tirou o olho de Jesus Olhou para o vento Possivelmente ele olhou para baixo E viu os dois pés dele em cima da água Aí Pedro sentiu aquele medo E a fé foi embora A coragem foi embora E Pedro começa a afundar 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 E afundar E afundar Aí Pedro começa a gritar Me socorre Jesus Me socorre Jesus Me socorre Jesus Jesus vem na direção de Pedro Agarra Pedro pela mão E levanta Pedro E Pedro E Pedro fica de pé de novo Oh glória Pedro fica de pé de novo Em cima das águas Deixa eu falar um negócio para você A sua vida financeira Não vai afundar O seu casamento Não vai afundar Afundar Os seus filhos Não vai afundar Amém A sua família Não vai afundar A sua casa Não vai afundar O seu trabalho Não vai afundar Os seus sonhos Os seus projetos Não vai afundar E se por acaso Está segurando na tua mão E dizendo Não afunda Não afunda Coragem 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 Porque você não vai afundar Aí a Bíblia diz que Pedro se coloca de pé Junto com Jesus E os dois Retornam para o barco Andando sobre as águas Primeiro Olha só que mistério Primeiro Pedro vai sozinho Pedro diz assim Permita-me andar sobre as águas Aí Jesus disse Vem Aí Pedro pisa E começa a andar Quando Pedro começa a andar Pedro duvida A coragem vai embora A fé vai embora Ele duvida E começa a afundar Quando ele começa a afundar Ele grita Socorro Jesus Jesus segura Jesus vem Segura na mão De Pedro E coloca Pedro De volta Coloca Pedro de pé E agora Pedro está voltando para o barco Andando com Jesus Então primeiro Pedro vai sozinho E quando ele afunda Pedro agora vai acompanhado com Jesus Sabe o que isso significa? Que um tempo da tua vida Tu andou só Mas hoje Você anda com o pai Com o filho E com o Espírito Santo Houve um tempo na tua vida Que você andou sozinha Andou sozinho Mas hoje Você anda na companhia de Jesus E Jesus está segurando assim Na tua mão E dizendo Filho Filha Vamos andar sobre as águas Eu não vou soltar a tua mão Você não vai afundar Eu estou contigo E a vitória é tua Porque eu sou o teu Senhor Eu sou o teu Médico Eu sou o teu Juiz Eu sou o teu pai Eu sou o teu Deus E ele está andando E ele está andando Sobre as águas Para você Amém Oremos a Deus Nesse instante Deus mais uma vez Aqui estamos Para buscar a tua presença Buscar a tua face Na beleza Da tua santidade Estamos aqui Senhor A tua palavra Foi pregada A tua palavra Veio em nossos corações Porque o Senhor É aquele Que anda sobre as águas Junto conosco O Senhor O Senhor é aquele Que nos ajuda Na caminhada da vida Na jornada da vida Na jornada da fé Deus nós te pedimos Que o Senhor Venha nos ajudar Que o Senhor Venha guiar Os nossos passos Que o Senhor Venha guiar Os nossos corações Deus por tua misericórdia Pela tua graça Pelo teu favor Seja conosco Senhor Seja conosco No mar da vida Que nós possamos Andar Sobre as dificuldades Sobre os problemas Nos ajuda A vencer Ó Pai querido Nos ajuda A superar Ó Pai amado Em nome de Jesus Que nós possamos Superar Os problemas Superar Os desafios Que nós possamos Viver O teu milagre Que nós possamos Viver O teu querer A tua vontade Em nome de Jesus Visita Senhor O trabalho Visita o emprego Visita a família Visita Senhor A saúde Visita a casa Visita o coração Visita o corpo Visita a alma Visita o Senhor Cada pessoa Que me escuta Visita agora Visita com a cura Com a libertação Com a transformação Fortalecendo a fé Nos dando coragem Para vencer Coragem Para superar Nos dada a tua força Nos dada a tua graça E nos ajuda Na caminhada Da vida Eu te peço Humildemente Ó Senhor Abençoa As nossas vidas E famílias Debaixo da sombra Das tuas asas Pai querido Pai amado Seja conosco Hoje e sempre Guarda a nossa entrada Guarda a nossa saída Guarda as nossas vidas Em nome De Jesus O teu filho Em nome do pai Em nome do filho Em nome do Espírito Santo Nós te pedimos A tua proteção A tua graça E o teu favor Para a glória Do teu nome Ó querido Mestre Em nome de Jesus Vai na nossa frente E garante E garante a nossa vitória Mais uma vez Ó Deus Nós te suplicamos A tua ajuda Nós te suplicamos O teu favor Em nome de Jesus E todos digam amém E graças a Deus Graças a Deus Que nos concede a vitória Por intermédio do poder Que há no nome De Jesus Cristo Lembre-se sempre Você nasceu Para vencer E viver Toda a promessa De Deus Um grande E forte Abraço No teu coração Tenha uma boa tarde A paz do Senhor Que Deus abençoe Sempre Amém Amém